Alô meu presidente! Alô comissão de frente! Minhas baianas! Meu mestre Sala, minha porta-bandeira! Alô cidade de pelotas! Alô comunidade marial! Beleza? Alô comunidade marial! Beleza! E vem gostando, aqui o dia de melhor! Com imagens da Pasterdo Samba, para em seguida o início do desfile da Estação Primeira do Arial, o aquecimento da Estação Primeira do Arial, no Carnaval 2007. A última concorrente da categoria Escolas de Samba do Grupo Especial. Vamos com informações, momento, no início do desfile da Estação com Sandra Lima. Até continuamos aqui nos camarotes na folia de momo de pelota, na noite especial das escolas do Grupo Especial. E agora, começando a sua apresentação, a Estação Primeira do Arial. E eu estou aqui num camarote que está todo ele decorado com azul e amarelo, e conversando aqui com uma folia apaixonada pela escola. Qual é a emoção de ver a escola entrando na Avenida? É uma emoção muito grande. Esperamos que ela seja campeã esse ano. Quando foi a última vez que a tua escola foi campeã? A minha escola de coração é o Nidos do Fragado. Mas, por enquanto, eu estou torcendo pela estação. Estou torcendo pela estação. Eu ouvi um comentário, que eu não sei se se confirmou ou não, mas a tua escola do coração, que é o Nidos do Fragado, provavelmente participe do próximo Carnaval? Isso. A expectativa também da gente é muito grande que ela volte às passarelas, olha o que vem. Então, tá bom. Vamos curtir, então, o desfile da Estação Primeira do Arial, que já está começando a fazer seu desfile. Tá bom? Bom Carnaval. Deveu o Cepel, Rádio Universidade, a maior e mais completa cobertura do Carnaval 2007. Sandra Lima, no setor de camarotes, quando inicia o seu desfile, queima de fogos da Estação Primeira do Arial. Deveu o Cepel, Brasil, Torecom, 14 na Brasil, Torecom, Carnaval 2007, uma doce folia. Realização, Prefeitura Municipal de Opelota, Zapã Cultural, ter essa o pizzeria mais gostoso, o rodízio de pizza da cidade, na Bento, esquerda, professor Anaújo. Torcedor da Estação, tá empolgadíssimo. Empresa Terminal Rodoviário de Pelotas, qualidade de vida e bons negócios. Costapinho, compara ilimitada, limpeza e conservação, qualidade e a certeza de ótimo serviço em julho, 37 anos. Deutório, 516, telefone, 32, 22, 83, 70, e-mail, costapinho, arroba, costapinho, ponto com, ponto BR. Posto Estadão Cabaz, posto no coração, Félix da Cunha, 553, esquina Tiradentes, 30, 28, 5, 6, 0, 0, compromisso com o social. Badania, círculo penário, aberto, geralmente, até as 23 horas. Almoço em ambiente climatizado, com bife na balança, geralmente. Almirante Barroso, 25, 10, serviço em teleentrega pelo telefone, 32, 22, 4, 6, 22. Via capa vinda é feita de imagens de aero popular, a cobertura do que a notícia entre as séculos deveu o Cepel. E a Universidade de Amanhã é mais completa, a cobertura do Carnaval 2007. Vamos com informações com a repórter Amanda Santos. A missão primeira do Arial já está na avenida, a Evelyn, torcedora da estação, qual a expectativa para este estilo? A minha expectativa é a melhor de todas, espero que a estação venha com tudo, que com certeza vai vir com tudo. E é isso. Quando a escola entra na avenida, a emoção aumenta, o coração bate mais forte. A emoção é grande, não precisa nem entrar, só de estar lá já. Então, meu coração já bate muito forte. E o seu mirreno já decorado, na ponta da língua? É, decorado. Tá bom então, obrigada. Deveu o Cepel e a Universidade na maior e mais completa cobertura do Carnaval 2007. A Luísa Espinosa, no clima, vamos conferir, vamos lá, na sua tela, como vem a estação primeira do Arial. Presidente Francisco Prestes, diretora de Carnaval Vanessa Pérez. Carnavalesco Robespierre, tema de redo, africanos, os saberes desse povo e toda a sua resistência. Compositor do samba de redo, geninho. Intérpretes, geninho, charuto, charutinho e Michael. Ensenhador de bateria, mestre, Didio. Componentes, mil e cem componentes. Quinze alas, cinco carros alegóricos. Azul e amarelo. É desta forma que vem a estação primeira do Arial, como a última concorrente, a última participante do concurso da Escola Sessão do Grupo Especial. O meu coração vai desfinar com a estação primeira do Arial. Mostra pra eles, JC Portugal. E a Urucerulia do Arial, que vem pra parceira do Samba, começando o seu desfile. Teve o samba ao vivo, Carnaval 2007. Vamos ver informações com a repórter Amanda Santos. Alô, Amanda. Mesmo alto, agora esta madrugada, o pessoal continua pulando agora ao som da estação primeira do Arial. Eu estou aqui com o Diego, que faz parte do musical Serenep. E não parou de pular até agora, né, Diego? Não. O que você está achando? Eu achei muito bonito. É bom o pessoal tudo aqui divertindo, pulando. Muito maravilhoso, essa festa aqui, Carnaval, é de coração mesmo. O que você mais gosta do Carnaval? Gosto mais das três, da estação, da fé, da academia, de tudo. Tudo que você gostou até agora? De tudo, de agora gostei. Muito bom. Agora vai esperar pra ver estação na Batarela? Vamos ver a estação agora na Batarela, cara. Toma no pé tu tem? Tem. Então vamos ver. Você vê o Cepel e a Rádio Universidade, a maior e mais completa cobertura do Carnaval 2007. Aí, o clima da Arquimancada, a Branca Cibera, a estação primeira do Arial. Africanos, os saberes desse povo e toda a sua resistência. É o tema de autoria de Gilsenha Bender, com o carnavalesco Robespierre. Pode interagir nesta cobertura da TV O Cepel. 91, 16, 8, 4, 6, 5. 91, 16, 8, 4, 6, 5. Mensagens de texto. Da estação primeira do Arial. Começando o seu desfile no Carnaval do ano de 2007. Vamos com mais informações com Sandra Lima. Nós continuamos aqui nos Camarotes para levar para você todas as informações do Carnaval 2007 aqui pela TV O Cepel. Aqui no Camarote, eu estou do meu lado aqui com uma folha que acabou de sair na General Teles. Que avaliação do fato da apresentação da Escola General Teles? Então, eu acho que a Teles deu tudo certo. Ela veio perfeita. Ela tende sempre a ser a predileta, a ser a mais esperada pelo público. O desfile foi lindo. Tem muito amor no coração. E a gente está esperando ser campeã mais uma vez. Para mim, foi um sentimento inexplicável. Foi a primeira vez que eu desfilei. Espero estar aqui ano que vem de novo pela General Teles. A emoção é grande demais. E vamos torcer para que tudo dê certo. Mas acho que o desfile foi perfeito. Não deixou a desejar em nada. Como é que é a emoção de entrar pela primeira vez na passarela com uma escola, como a General Teles, com essa tradição toda da Teles? Não tem explicação. A resposta a gente vê no olhar do público, no aplauso do público. E essa é a maior gratificação. Independente do título, acho que é para isso que qualquer entidade carnavalesca vem até a passarela para receber essa resposta do público. Não dá bom carnaval. E agora a gente fica curtindo aqui na passarela a estação primeira do Arial, que já começou o seu desfile. TVU-CPL, Rádio Universidade, a maior e mais completa cobertura do Carnaval 2007. É o clima no setor de Camarotes da Passarela, quando você já observa o íris do desfile visual. O visual de entrada na estação primeira do Arial. Começando o seu desfile, a estação primeira do Arial, com o tema africanos e os saberes desse povo e a sua resistência. Segundo o carnavalesco Robespierre, comentava que iriam trazer todas as contribuições, as boas contribuições que o negro trouxe para o país. nada que fizesse em relação à questão da escravidão, mas que sim de todas as contribuições positivas que trouxe. Chegou a hora da campeã César 100% Chavante. Estação primeira do Arial. Vamos com mais informações com a repórter Amanda Santos. Vamos agora sim com a repórter Amanda Santos. Integração, saúde, educação e alegria, né? Alegria. É do Bloco Integração, mas também na estação? Como? É do Bloco Integração, mas do coração também é da Arial. A Arial, Arial, toda a vida Arial. Está gostando? Adorando. É o segundo ano. O segundo ano, isso é, Arial. Fala um pouquinho sobre esse tema de enredo. A evolução do negro, a colaboração na cultura. Fala um pouquinho sobre isso. Tu achas que eles vão corresponder aqui na avenida? Na verdade, eu não entendo muito. Mas vai ser bonito? Vai ser bonito. Vai, vai. Vai ser bonito. Pessoal aqui, também a estação? Também a estação. De coração. A expectativa para esse desfile? Hein? A expectativa para esse desfile? Ah, eu creio que eles vão ganhar. Acho que a estação vai ganhar. Pela comissão de frente que a gente está vendo ali, vem com tudo, né? Ah, com certeza. Tá certo. Muita alegria na passarela. TV O Cepel e Rádio Universidade, a maior, mais completa cobertura do Carnaval 2007. É o clima da arquivancana para receber a estação primeira do Arial. Você começa a ver no visual a comissão de frente da estação primeira do Arial. Comissão de frente, os guerreiros e a feiticeira Zulu. Os guerreiros Zulu são o povo da África. A feiticeira representa as mães feiticeiras. E elas eram o ventre do mundo. A comissão de frente da estação primeira do Arial. O clima da arquivancada com o início do desfile da estação primeira do Arial. Você vê a evolução. O carro abre a alas. O visual de entrada na estação primeira do Arial. Carnaval 2007 pela TV O Cepel. Aqui você não perde absolutamente nada. Carnaval 2007 pela TV O Cepel. 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 A história dos negros africanos que foram arrancados de suas terras e feitos escravos no Brasil. Mas não querem enfatizar o sofrimento desse povo. E sim mostrar as contribuições, os valores e as riquezas da cultura africana. Uma homenagem à bravura, à coragem e à inteligência, à alegria, à arte do negro africano. Nosso objetivo maior. Exaltar tudo de bom que nos foi legado pelas nações africanas. Elas que até então foram mostradas para o lado mais sofrido da escravidão. O negro no chicote, no cativeiro, nos moinhos e nos porões. Essa gente de cor chegou ao Brasil nos tempos da colonização. E trouxe nos braços a força que realizou um gigantesco trabalho aflorando nossas grandes riquezas agrícolas e minerais. E no espírito, o poder de plantar em nossas terras a confiança da cultura minerária e mágica. A identidade nação brasileira tem forte influência dos negros, principalmente dos africanos que foram escravos no Brasil até o século XIX. Foram trazidos por volta de 1530 e sustentaram a economia por mais de 350 anos. Antes mesmo de conquistar a liberdade, em 1888, eles já contribuíram muito para enriquecer a nossa cultura em todos os campos. Com dança, a música, as artes em geral, a gastronomia, a religião com seus costumes. Esse é o tema que a Estação Primeira do Arial traz para parcelar no samba. Você vê novamente no visual a comissão de frente na Estação Primeira do Arial. Os guerreiros, Zulus, São Pobrá-África. O pivô, a feiticeira. Zulu, que representa as mães feiticeiras. Elas eram o ventre do mundo. Para você, a comissão de frente na Estação Primeira do Arial. Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar, vamos cantar. Abraça o pai ou o chão lá do reino, o reino dessa terra não valeu. É o ministro do desfile da Estação Primeira do Arial. É o ministro do desfile da Estação Primeira do Arial. Vamos com informações com Luísa Espinosa. Em seguida com Luísa Espinosa. Em seguida com informações, junto do setor de arquibancana, você vê novamente o visual de entrada da Estação Primeira do Arial. Vamos com Luísa Espinosa. A Estação Primeira do Arial já está na passarela e eu estou aqui com mais uma torcedora. Qual a emoção de estar vendo a tua escola já na avenida? Ah, é demais, é incrível, é muito, não sei nem te explicar. Pois é, já o seu merredo na ponta da língua já? Mas com certeza, vibrando, e esse ano a gente vai vencer, se Deus quiser. Tá bom, obrigada. Bebeu-se a Bel e Rádio Nelicidade na maior e mais completa cobertura do Carnaval 2007. Você vê o desfile da, o início do desfile da Estação Primeira do Arial. O Abrialas da Estação. O reino africano, tá aí o camarote do prefeito, a primeira dama do município. O Abrialas do Carnaval representa o reino africano de onde vieram negros escravizados para o Brasil. Estação Primeira do Arial. O Abrio Nelicidade na maior e mais completa cobertura do município. Você vê novamente a evolução da comissão de frente da Estação Primeira do Arial. Os Guerreiros e a Feiticeira Azulú, que é o pivô da comissão de frente. E quem está no desfile da Estação Primeira do Arial, lá no cantinho é o Jones Leite, não é? O Jones que tinha ido embora para São Paulo, desenhou os figurinos da explosão, mandou para o Sedex. E aí o pessoal acabou confeccionando, porque ele inclusive não viria durante este Carnaval 27, mas está na passarela o Jones. Conseguiu chegar de São Paulo para o desfile da Estação Primeira do Arial. No início do desfile da Estação Primeira do Arial. Se acompanhando aqui pela TV, o CBL, você não perde absolutamente nada. Daí a primeira porta, estandarte, rainha africana. Você são o máximo, mostram o Carnaval, fazem Carnaval. De volta para você, de volta para você, a evolução da comissão de frente. Os Guerreiros e a Feiticeira Azulú. E nos deixam participar aqui de casa. Parabéns, Alô Tânia. Obrigadão pela companhia de vocês também. Ela é de pau, hein? Deveu o CPL. Canais 21 da Via Cava e 15 da NET. Ao vivo, Carnaval 2007. Canais 21 da Via Cava e 15 da NET. É o desfile da Estação Primeira do Arial. É o desfile da Estação Primeira do Arial. Comissão de frente. Os Guerreiros e a Feiticeira Azulú. Comissão de frente da Estação Primeira do Arial. Logo após. Aí um detalhe para você. Destaque do Abriá-las da Estação Primeira do Arial. O carro que representa o reino africano. Reino africano de onde vieram negros escravizados para o Brasil. Aí a comissão de frente da Estação Primeira do Arial. No visual, o Abriá-las para você na Estação Primeira do Arial. De volta para você na Estação Primeira do Arial. Estação e o Lobão é só campeão, diz o Rangel do Arial. Participe da... Participe da transmissão na TV Ocebel. Enviando mensagens para o 91-16-84-65. No visual para você. O carro abriá-las da Estação Primeira do Arial. A primeira ala, a Lorigens, a África com o berço da humanidade. De novo o Abriá-las. De novo o Abriá-las para você. O Abriá-las da Estação Primeira do Arial. Vamos com a repórter Amanda Santos. Alô, Amanda. Essa é a Estação Primeira do Arial, colorindo a passarela. E eu estou aqui com o Carnavalesco, também um dos responsáveis por todo esse desfile que a gente está vendo, essa maravilha. Pierre, inspiração para fazer isso tudo, contar a história, a colaboração cultural do negro. Como é que foi? Olha, é difícil e ao mesmo tempo não é. Eu acho que o tema, a raça, o negro, está tão falado hoje em dia. Acho que cada vez se fala mais na parte do negro. Então, acho que não é tão difícil. O difícil é a história do Patuís. Caminhar para trás, para poder chegar num foco bonito, um folclore bonito. Até dentro do nosso evento, nós não falamos do negro muito sacrificado, aquele negro judiado. Nós falamos mais dos negros que mais se destacaram dentro da nossa história. Então, ficou esse enredo alegre. Eu acho que carnaval é alegria, não é tristeza. Então, acho que tem que mostrar na passarela, levantar o negro e não baixar como a maior parte das pessoas colocam ele no último degrau. Temos que colocar no topo. Nós estamos falando hoje na passarela sobre a raça negra. Essa combinação está dando certo aqui na passarela? Contar um pouco da colaboração cultural do negro com o samba, com a alegria, com o carnaval? Eu acho que está colaborando, porque o pessoal está bem, o pessoal está alegre, o pessoal tem muitos que estão básicos com quem está apresentando a passarela. A estação, a primeira, cada ano que passa, apresenta um carnaval cada vez melhor, inovador, que é o que eu gosto de fazer, um carnaval inovador, nunca parar no tempo. Então, está aí na passarela, um colorido bonito, mostrando o verde da natureza, o laranja, que é a cor do sol, o azul, que são as ondas do mar. Está na passarela. Obrigada. Obrigada. A gente vai conferir agora tudo isso que o PR está falando. Deveu o CPL e o Rádio Universidade, a maior e mais completa cobertura do Carnaval 2007. Amanda Santo, Amanda Santo no desfile da estação primeira varial. Você está falando na... Destaques do Abriálas da estação primeira varial. O carro, o Abriálas, representou o reino africano, de onde vieram negros escravizados para o Brasil. Visual para você na estação primeira varial. A estação primeira varial. A estação primeira varial. Aí, o Rádio e o Abriálas na estação primeira varial. A estação primeira varial. A estação primeira varial do Carnaval 2007. Primeira era da estação primeira varial. A origem africano com o berço da humanidade. Vizóla foi através do Abriálas. Vizóla foi através do Abriálas. Mergulhando na primeira varial da estação. A origem. Visual para você no destaque no Abriálas da estação primeira varial. Primeiro casal de mestre Sá de Porta Bandeira. O visual da Janaína e o chocolate que representam. No enredo da estação primeira varial. Primeiro casal de mestre Sá de Porta Bandeira. A rainha Nandi e o Yei Xhaka. Reis do Rei do Zulu. Para você novamente. Destaque do Abriálas na estação primeira varial. E permanece. Focos. O setor de concentração da Bacarela ainda anunciou. O início do desfile da extremação.